Muito bom dia, boa tarde, boa noite a todos, turma do Corujão, que vocês estão me assistindo agora, não sei que hora é isso, mas vamos começar mais um vídeo aqui na Clive Motors, mecânica automotiva diretamente de São José dos Campos, São Paulo, aqui no Jardim Satélite, né? E hoje, no dia de hoje, o carro aqui em questão é aqui, ó, Volkswagen Up. O que que esse upzinho tem aqui pra nós, hein? É, que a gente veio de Caraguatatuba, é, Caraguatatuba, São Paulo, praia bonita, né? É, olha aí, ó, que a gente faz manutenção em elevadores de edifícios, condomínios, né, residenciais aí, e trouxe o que é um up pra nós aqui, é um up, vamos ver que ano ele é, que ano ele é, cadê a letra do vidro? Cadê a letra do vidro? Letra, hum, não achei, não achei, depois eu procuro pra ver o ano dele. Mas aí, próximo dos seus 140 mil quilômetros, né? É, eu vou confirmar se é 140 mil, peraí, vamos ali ver. Vamos ver aqui. É, 900 graus ali, aviso de inspeção. Hã? Cadê? 143 mil, 339 quilômetros. Pronto. 143 mil quilômetros o up aí, nosso up. Então, vamos fazer, montar o orçamento do cliente aqui, vamos dar uma olhada em filtro de ar, filtro de combustível, óleo, filtro, vamos dar uma olhada aqui no aditivo, se o aditivo tá na validade, fluido de freio, se o fluido de freio tá na validade, vamos dar uma olhada em pastilhas, freios, tudo aqui, e fazer aquela revisão bacana. 143 mil quilômetros, eu, sinceramente, eu não lembro qual é a quilometragem pra troca de correia dentada, mas a gente vai dar uma olhada e eu vou consultar aqui na literatura e já passo pra vocês aí de quanto e quanto tempo o up troca correia. Então, turma, já tiramos aqui a nossa cobertura do filtro de ar, né? Olha o nosso corpo de borboleta ali, ó, totalmente sujo, mas fossilizado, isso aqui tem que limpar, tá? Limpar e dar uma geral. A gente tá aqui dando aí, turma, vamos nas falhas aqui do up, ó. Falha de ignição de cilindro, falha de ignição de cilindro 1, cilindro 2 e sistema de desligamento de cilindro. Então, já temos uma falha de cilindros aqui, a gente vai tirar as velas pra dar uma olhada, corpo vai pro orçamento, vamos dar uma olhadinha em velas, vamos dar uma olhadinha em bicos também, e todo o restante aqui, mas, olha aí, ó, 140 mil quilômetros também, né, turma? Vamos dar uma olhadinha no sistema de ignição, alimentação, e o carinha aqui merece. Mas olha que motorzinho pequeno e bonitinho, né? Então, turma, olhando aqui, ó, a corria realmente é nova, foi trocada há pouco tempo, tá? Então, essa parte a gente pula, vamos remontar a capa aqui, tá tudo certo. É parte de velas, cara, vela tá feia a coisa. Vamos ver se a gente consegue focar aqui, não, pera, opa, aqui, ó. Vamos ver se a gente consegue focar aqui na mão, aqui, não sei se vocês vão conseguir ver aqui. Olha lá, vela, acabou, não tem mais velas aqui, tá horrível. Vela ainda é original, ó, NGK Volkswagen, 140 mil quilômetros aqui rodados, então, tá aí, ó. Talvez tenha sido trocado alguma vez na concessionária, né, mas aqui já era. O gap dela está totalmente aberto, por isso que o carro vai estar dando aquelas avarias de falhas lá no scanner. Bobinas não tem marca de fuga, não tem marca de oxidação, né, tudo certo. Aqui tem um coisinha aqui. Não, aqui é só uma sujeirinha, não é nada demais, não. Aqui está tudo certo. Tá de boas. Mas vamos subir o cara aqui, que eu vi um negócio lá no cárter dele. Deixa eu subir ele aqui, que a gente já conversa aí. Então, aqui, turma, ó, aqui no bujão do cárter, ó, silicone. Já encheram de silicone pra conseguir travar aí um possível vazamento aí de alguma coisa que fizeram uma caquinha aqui. É, turma, por que que os caras fazem isso, hein? E queria saber por que que a Volkswagen do Brasil faz isso aqui também, ó. Tá vendo esse parafuso aqui? Aqui vai a ferramenta pra travar ou virar brequinha na hora de sincronizar. E olha lá que bate, ó, no eixo. Ô, trabalheira que dá, né? E isso é um problema, cara. Correia nova ali não tem marca de chave. Será que na concessionária trocaram com a ferramenta? Difícil. Por baixo, o carrinho aqui tá bacana. Tem um vazamentinho de água aqui. Não... Ah, é aqui do reservatório de... Do limpador de para-brisa. É normal, muito baixo. Parte de buchas tá ok. Dá uma olhadinha em pastilhas e discos. Tá. Pastilha de freio tá mais de 50%, então permanece a mesma, disco tá bom. Mesma coisa do outro lado. Tudo certo. É isso aí, turma. Vamos montar o orçamento aqui do nosso cliente. E depois a gente volta, ó. Raquetezinha ali tá bom. Então, suspensão dele tá beleza. Não tem muito o que reclamar, não. Tá. Amortecedor. Não está vazando ainda. Mas já tá bem molenga. O ideal seria mais pra frente já trocar esses amortecedores. Eles ainda não vazam. Não, esse aqui vaza, sim. Esse aqui já tem suor aqui. Sim, esse aqui já tem um início de vazamento. Amortecedores originais. Bom, montar o orçamento, passar pro cliente, ver o que ele aprova e a gente segue o baile aqui. Vamos lá, turminha. Orçamento aprovado aqui, olha. Olha o estado desse corpo, ó. Totalmente sujo. E aqui por dentro, ó. Fossilizado. A gente vai limpar e depois resetar ele vai ficar zero. Olha o meu tabuleirinho de lavar aqui as pecinhas aqui, né. Deu uma pré-limpada nos bicos por fora. Agora eles vão pra máquina ali pra gente fazer o teste. Como esses aqui são três bicos, a gente vai usar um tampãozinho. Aqui, ó. Na nossa flauta ali. Essa maquininha da Cachistrão, show de bola. Eu vou tirar esse aqui de cima, vou lavar esse suporte do filtro de ar aqui. E já mostro pra vocês como é que ficam os bicos aí. Vamos lá, turma. Vamos fazer um spray aqui, né. Olha lá. Tá bonito. É isso aí, show. Vamos fechar aqui. Auto-check. Iniciar. Vamos diminuir um pouco essa pressão aqui. Três bar de pressão. É isso aí. O bico tava bem encrostado de sujeira. Daí a nossa limpeza física por fora aqui, né. Já tirou um pouco da sujeira da ponta do bico. Olha lá, ó. Dois bicos mais baixos e um bem mais alto, ó. Isso aí num três cilindros já faz uma diferença enorme. Mais um jogo de vela horrível. Beleza. Vamos dar dez minutinhos de ultrassom aqui. Depois a gente troca todas as vedações. E vai ficar zero bala. Olha aqui, turma. Deixa eu ligar uma luz aqui em cima. Tá. Vamos ver se a gente consegue iluminar bem assim agora. Esse aqui é o bujão do cárter do UP ali. O pessoal botou uma roela em cima da outra. Não vedou porque machucaram o cárter lá. E olha aqui, ó. Veda rosca aqui, ó. Esse aqui não faço, tá, gente. Não façam isso. Apertem com torquímetro pra não terem problemas no futuro. Mas olha aí. O bujão parece bom. Tem roelas de alumínio espanadas por tudo quanto é lado aqui. Nunca vai vedar desse jeito. E vamos ver lá. Ó, chegando a mudança do pessoal aqui. Olha aqui em cima. Pode ver que o cárter deu uma machucada legal aqui, ó. Excesso de aperto. Gente, não adianta apertar isso aqui até sair água. Isso não vai resolver nada. E você vai gerar problemas pra você e pro seu cliente. Olha aqui, ó. Ó o que tá pendurado aqui, ó. Olha aí. Fita veda rosca. E fita veda rosca é pra encanamento d'água. Não é pra botar em cárter do carro, tá? Isso aí vai pegando o pescador. Depois dá um problemão. E você vai arrumar uma dor de cabeça enorme aí pra você. Bora lá, turma, então. Corpo limpo aqui. Corpo limpo, né? Bicos, né? Bicos já depois da... Do ultrassom. Temos spray. A gente vem aqui. Funções. Autocheck. Inicia. E vamos lá. Enquanto ele faz o teste ali, eu quero mostrar pra vocês uma coisa aqui, ó. Olha aí o corpinho, ó. Limpo. Bem limpo, ó. Agora sim. Agora é só colocar no lugar lá e fazer a programação dele, né? Faz o reset aí do mínimo e do máximo dele aí. Aí fica show de bola. Ficou até meio marcado ali. Tanto tempo que não foi limpo esse corpo aqui. Aqui do bujão do cárter, ó. Já limpei ele. Tirei todas as filhas da rosca. E tirei aquele anel de alumínio que é todo estourado. A gente vai botar um novo aqui. E agora... Tá ali, ó. Ainda temos uma diferencinha. Vamos ver ali. 71, 71, 73. 2 mililitros. Vamos dar mais 5 minutinhos de ultrassom aí e ver o que acontece. Olá, turma. Chegando algumas coisas aqui, ó. Chegou o fio de combustível, fio de óleo. Ó, o filtro de gabine, ó. Comparado com o filtro novo. E o filtro de ar do motor aqui, ó. Comparado com o filtro novo. Mas a maior comparação aqui, ó. A gente vai ter aqui nas velas, ó. Descender uma luz aí. Olha a diferença do gap. De uma vela nova pra antiga, ó. Esse carro vai ficar muito mais forte e mais econômico assim, né? Lembrando que as velas originais da Volkswagen são o NGK. Tá ali, ó. NGK Volkswagen. Deixa eu ver a luz. Olha aqui, ó. Volkswagen AG NGK. NGK Volkswagen AG NGK. Tá ali, ó. Perfeito? Então agora mais 5 minutinhos de ultrassom nos bicos. Vamos testar eles de novo. E começar a remontar aqui o nosso up. Bora lá, turma. Agora sim, ó. Agora os bicos estão mais parelhos, né? 7,2 e meio, 7,2 e 7,2 e 7,2. Não. Não, é 65, 67,8, 67 e 67. Tá bom. Um mililitro de diferença. Show. E burrão. Não sabe nem calcular, né? Ah, louco. Vamos mostrar aqui onde é que tá o filtro de combustível. Filtro de combustível aqui, ó. Já no lugar. Show de bola. Isso aqui é simples, ó. Uma torque C27 aqui, né? Tira esse parafusinho. Travinho dos dois lados. Travinho só desse lado. Empurra o gripinho pra dentro, ó. E puxa. Já era. Já ia soltar. Só respeitar o sentido aqui, ó. Já tem uma seta aqui no tanque, ó. Que diz qual é o sentido que tem que ficar o filtro. Show de bola, hein? Muito bacana isso aí. E aqui na frente, por baixo aqui, a gente tá esperando chegar o anel de vedação do bujão do cárter, mas o filtro do óleo já tá aqui. E aqui tá terminando de escorrer. Ó, vocês viram que amassou bem o cárter aqui, ó. Isso aí é um crime, né? Então cuidado com isso aí, gente. A hora que em acesso é horrível, ó. Olha aí, ainda tem coisa pra tirar daqui. Gente, isso aqui para no pescador. Tchau pra esse motor, hein? Ela até rimou. Vambora lá. Vamos terminar de montar tudo aqui. Então, ficou bom mesmo. Ficou bom. Vamos lá, terminar de montar. Bom, turma. E agora aqui o bujão do cárter, ó. Já com os anéis novos, né? Já tá tudo certo. Não precisa mais daquele monte de silicone que nem tava. Já recebeu o torque aqui de 25 N. Tá tudo certo. Eu achei meio alto esse torque de 25 N, né? Eu gostaria de ter o doutor Iê pra poder confrontar esses valores aí. Eu tenho um outro programa aqui de literatura técnica que às vezes eu fico até na dúvida. Eu achei alto o torque. Mas beleza. Vamos lá. Então, turma. Nosso up aqui parcialmente montado. Bobinas, velas, bicos, corpo, tudo no lugar. Já colocando o óleo, né? A gente vai vir aqui, ó. Vamos excluir falhas, né? Sim, a gente tinha perdido a comunicação. Acabei de ligar a chave. Ele vai... Sim. Beleza. Todas as falhas excluídas, né? Vamos em avançado. Ajuste da borboleta. Realiza o ajuste básico da válvula de borboleta. Este ajuste deve ser realizado com o veículo parado, motor desligado. É isso que vai acontecer. Eu vou dar um OK aqui. Vou dar aqui OK. Continuar. Olha lá. Ele força. Força. Ajuste concluído com sucesso. Vou dar um OK aqui. É isso aí, ó. Tá? Fechadinha. Ajudação de combustível. Não precisa. Ajuste de combustível forçado. Ajuste de combustível. Ajuste de álcool para gasolina. Ajuste de combustível. Vamos ver o outro aqui aqui. Reset dos parâmetros adaptativos. Vamos iniciar. Olha. Tem os adaptativos do oxigênio. Vamos fazer todos aqui. Vamos ver o parâmetro aqui. Vamos aqui. Vamos resetar tudo. Tem para resetar aqui, né? Deixar esse carrinho show para andar. Ó, o corpo voltou para o procedimento dele lá. Tempo excedido. Continuar. O procedimento concluído com sucesso. Beleza. Reset dos parâmetros. Alto adaptativo do circuito de oxigênio. Vamos lá. O parâmetro adaptativo do circuito de oxigênio. Esse procedimento é especializado com o motor parado, o motor ligado. Beleza. Então, primeiro vou colocar o resto do óleo aqui fechado. A gente liga o motor e faz esse procedimento aqui. Olha o colocado. Vamos dar partida no carro, né? Ele vai demorar um pouquinho para pegar até os bicos encherem. Vamos lá. Pegou. Show. Motor já funcionando. Realizar o reset para andar do oxigênio. Continuar. Pressione o freio e o acelerador ao máximo. Vamos lá, então. Deixa eu entrar aqui no carro. Freio. Opa. Freio e o acelerador ao máximo. Vamos lá. Nunca fiz esse reset aqui no up, tá? Vai ser a primeira vez. E a gente vai aprender junto como que faz. Então, pressione o freio. Pedal do freio lá pressionado. E o acelerador ao máximo. Acondicionado. Vamos lá. Freio ao máximo, né? Acelerador. Pisei no acelerador e o carro não acelerou. Vamos esperar. Será que tem algum... Tá dando um cheio de catalisador. Ah, fiz besteira aqui, turma. Tava demorando muito. Pede no freio. Acelerador ao máximo. Eu assisti. Ah, não tá acelerando. Tá acontecendo nada. E daí, de repente... Pessoal, vou desligar a câmera. Depois, quando der o ok aqui, eu faço. Aí desliguei a câmera. Beleza. Fui lá. Camerazinha desligada. De repente, ok. Eu apertei ok e... Pum, deu. E aí, putz, devia ter filmado. Ah, tudo bem. Beleza. O procedimento deu ser concluído com sucesso. Olha, tá com porcentagem de álcool em 55.4%. É, putz, avançador, 4%. Rotação, temperatura de emissão. E a questão da bateria. Vamos ver o resto aqui. Uhum. Ele tá com uma mistura de combustíveis aí, pelo que diz aqui, né? Vamos fazer o seguinte. Vamos ajustar esse combustível aí. Vou deixar ele pra gasolina. Depois ele andando, ele... Motor desligado e emissão ligada. Depois ele andando. Tá, abortou porque eu desliguei a chave aqui, né? Deixa ele ir. Me acostumando com esse scanner ainda. Eu usava outra marca antes. E agora é tudo um pouco de novidade aí pra mim, né? É isso aí. Ajuste de combustível, vamos lá. Parado e o motor. Ajuste de mistura multiplicada de combustível. Não, não é esse aqui. A adaptação do combustível. Vamos... Ah, vai ser isso aqui mesmo. Isso aqui é o motor ligado. Ó, freio e acelerador ao máximo. É isso aí. Agora vamos esperar ele até dar o ok. Freio e acelerador tá no máximo, né? Tá fazendo a leitura do combustível. Ah, é, podia ser mais rápido até pra gente poder produzir mais, né? Mas a gente entende que precisa desse período, desse tempo pra fazer as leituras corretas, né? É isso aí. Assim que ele fizer as leituras vai dar o ok, vai abrir a janela, ó. Repsedido, continuar. A gente continua. Ajuste concluído com sucesso. Ok. Pronto. E eu já sinto no funcionário do carro que o carro já parou de vibrar mais, tá? Tô 3 cilindros vibra, mas agora já melhorou. Vamos pra leitura. Estava com 55% de álcool, né? Vamos ver ali. Portanto, tem cenário de álcool. Tá, 55.4. Realmente, ainda. Hum. Talvez esse valor caia, talvez não caia. Não sei. Vamos esperar que melhore aí, né? Também não sei qual é a mistura que tá no tanque. Aham. Relação ar-combustível 11.2. É isso aí. Mas a resposta da eleição melhorou. Aham. Cara, eu fico gravando aqui e daí eu fico me perdendo porque eu ainda não... Não... Deixa eu pegar a ver falhas aqui. Não foi deitada nenhuma falha no sistema. Antes tinha falha de ignição. Agora não tem mais nada. Então tá tudo certo. É... Eu fico me perdendo aqui durante as gravações. Porque é o seguinte. Eu ainda não tô adaptado com esse scanner. Eu não conheço todas as funções deles pros carros que eu tô acostumado a trabalhar. Aí, então, eu fico ali, às vezes, um pouco na dúvida. Aí, a gente fica assim, ah... Ah, mas tem que esperar um pouco. Tem que esperar. Eu não sei o tempo de cada procedimento ainda por o Raven 3. Os outros scanners que vocês viam no canal antes, eu já conheço. Mas esse aqui ainda não. Mas agora, ó. Funcionamento perfeito. Tudo certo. É... A revisão que foi autorizada aqui, que a gente passou, tá tudo bem, bacana. É... Quando ele gastar as pastilhas de freio e disco, ou trocar disco, pastilha, ainda não substituir de fluido de freio. Dessa vez não foi necessário. É... A aditiva irradiadora ainda é o original Volkswagen. A gente vai manter ele porque tá bacana. Tá dentro da concentração. Então a gente não vai mexer nisso aí também. Basicamente, nossa revisão tá terminando por aqui. A gente vai colocar só o filtro de ar e o filtro de gabine. Vamos mostrar isso aí pra vocês. E depois a gente conversa aí, já finalizando o nosso vídeo. Vou mostrar aí pra turma, ó. O filtro de ar no lugar, ó. Capinhas limpas, né. A gente limpou tudo por dentro. Como deve ser. O filtro de ar no lugar, agora a gente fechar o sanduíche e instalar no carinha. Porque o funcionamento continua bacana. É isso aí. E aí, turminha. Parte do motor finalizada. Muito bacana. Tudo funcionando. Scanner aqui, tudo dentro dos parâmetros. Tudo bacana, tudo certo. Volkswagen Up revisado. Vocês podem ver que o motor não treme tanto assim não, tá? Ó. Tem uma vibraçãozinha, mas é bem leve. Então, revisadinho. O motor é show, tá? Não revisa pra ver. Isso aqui treme pra caramba. Vamos lá. E aqui, turma. Vamos botar o nosso filtro de ar-condicionado aqui, ó. Debaixo do painel, né. Do lado do carona aqui. Tem um cabelinho aqui. Opa. Tem que dar uma dobrinha aqui. Ele vai subir. Ó. Subiu. Ficou reto. Show. Deixa eu botar com o dedo aqui, ó. Pronto. Olha, a gente vai pegar essa coisinha aqui. E vai fazer as travinhas dele ali. Olha, 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 olha. Olha, olha. Tá aí, olha. Travinha ali. Travinha ali. E puxou aqui. E puxou aqui. Deu dois cliques. Deu. Tá dentro. Aqui. Debaixo do porta-luva. Você vai entrar e vai tirar ali, ó. É só apertar aqui. Travinha. Travinha. Ele vai encaixar ali atrás. E deu. Tá aí o filtro do ar-condicionado do Up. E é isso aí, turma. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Espero que vocês gostem. E deixe aquele like bacana. Tira suas dúvidas nos comentários. Na descrição do vídeo aqui tem todas as nossas informações. Endereço, e-mail, redes sociais. Se não é novo por aqui, se inscreve aí. Ó. Escreve. Ativa o sininho. Fica por dentro de tudo. Vamos olhar mais revisões. Mais serviços aí. Dá uma olhada no canal. Tem bastante vídeo bacana aí. Muito obrigado. E até o próximo vídeo.